É, meus amigos, foi difícil, mas as bravas do Timão conseguiu uma vitória importante contra a valente equipe do Atlético Paranaense, as gurias do Furacão, na tarde desse domingo. O Corinthians ganhou de 1x0 com gol dela, a Luana Vetolucci, um gol lindo de falta, golaço da Lu. E agora o Corinthians fica isolado na tabela do Brasileirão Feminino com 15 pontos. Vitória difícil, mas importante para as bravas do Timão. Então, terminou aí nesse domingo o jogão de bola entre Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, lá em Mozidas Cruzes. Tchau, tchau. Tchau.